Vem, porra! É 37 anos, caralho! Hora! Hora do show, porra! Não vai dar, mas não vai dar essa porra! Saí de casa, comi pra caralho, porra! Vamos começar, tá ligado, hein? Aquele ritmo que a Lara gosta, aquele ritmo mineiro Que nem se para, cago, diferente de tudo que já viveram Por isso que é nascido de logo, vendo a roletando com vários carros Vendo a na pilota de várias motos, hahaha É o bonde da meia minha, das glock cromada As fofoca que rola, que é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara É o bonde da meia minha, das glock cromada As fofoca que rola, que é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, joga na cara Hoje tem barinho no serrão, chama a pinte e passa Os que deixam ela na onda e o cara pinto morrer Hoje nada mais importa se é na fase que ela joga Porque criminosamente só vem te machucar Vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pulando chiclete então ele tá mentindo você vem processar ele eu quero processar ele a gravação feita pelo autor ao contrário do pretendido somente ratifica o teor das demais já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? essa é a sacaninha que você já vai diferente de tudo que já viveram por isso que ela é sendo de logo vendo a roletando com vários carros vendo a lapilota de várias motos é o bonde da meia minha das glock cromada as fofoca que rola que é o cintura quadrada e ela joga na cara joga na cara joga na cara joga na cara e ela joga na cara é o bonde da meia minha das glock cromada as fofoca que rola que é o cintura quadrada e ela joga na cara joga na cara e ela joga na cara joga na cara hoje tem baile no cerrão chama a gente pra cima os que deixa ela na outra e o cara e fuma o bar hoje nada mais importa se é na fase que ela joga porque criminosamente só vem te machucar eu vou machucar eu vou machucar bota a calcinha por lá porque a mão vai mais sentar bota a calcinha por lá porque a mão vai mais sentar esse é um Didi com a dança não lendo de frente não lendo de frente de BH e aí eu vou machucar e aí da eu vou achucar ja eu vou achucar e aí eu vou achucar